A Inusita Excelentes profissionais Qualificados para bem que para a sua residência Conheça mais o trabalho No site inusita.com.br Eu vou lavar agora minhas mãos Porque eu quero botar a mão na massa, literalmente Vamos lá, Paty Vamos trabalhar Ficou vendo a Fê fazer? Com vontade Então, olha só, deixa eu te mostrar A mais feliz Eu ainda não mostrei Aí eu faço um e tu vai fazendo o outro Então a gente bota uma tampinha Eu já coloquei o recheio em todos eles Com o creme amanteigado, esse aqui Então daí a gente com o glacê real Que também eu já tenho ele pronto Porque hoje a intenção não é ensinar essas coisas E sim a decoração Então a gente vai Só colocar aqui, porque isso aqui vai ser a colinha Do nosso jardim Tá? Então eu vou começar esse aqui E tu vai fazer esse aqui Deixa eu pegar a tampinha ali do que eu fiquei Gente, rapaz Peraí, ó A gente tapa aqui Pra não ter contato do recheio Com a cobertura Aperta assim mesmo É É igual tirar leitinho de vaca Isso Isso eu entendo Vamos ver É isso aí Daí tipo, deixa ele bem Cheinho assim Porque vai sumir Não vai aparecer Não tem problema, sabe? Assim se ficar mais bonito Ou menos, entendeu? Não, mas eu não quero deixar bonito Não, mas tá lindo Ficou lindo esse, Paty Obrigada Olha só Daí a florzinha Ah, lembrando assim Ó, deixa dentro de um saquinho Principalmente se estiver trabalhando com ar-condicionado Parece de vapor É, parece, né? Mas é E ele seca realmente Fica bem duro Se tu deixa no ar Por exemplo, esse aqui já tá Sequinho e quebradiço É Esse aí dá pra fazer Dá pra fazer com rosinha também Fica muito fofo Olha a Fê Mostra pra quem tá em casa Eu falo olha a Fê Os dois me olham Olha a Fernando E olha o Fernando Então Olha, gente Que lindo Aí assim, ó A florzinha a gente vem Que nem eu ensinei antes Boleia o miolinho dela assim Daí a gente já pode colocar Entendeu? A gente vai colocando em toda a extensão Pode ser fazendo também Isso Vai fazendo aqui, Paty E daí, olha só Daí depois Já vou mostrando aqui Depois que as florzinhas estiverem ali É isso aí É isso aí Tem segredo Tem segredo não Aí a gente coloca o miolinho Olha só Que bonitinho Ai, dá pra fazer com flores maiores Sabe, assim Dá pra Ai, fica muito lindo Isso aí numa mesa De festa infantil Fica fantástico, sabe? Ou até de De adulto mesmo E daí tu vem aqui Vou deixar tu fazer também isso aqui Isso aqui É o glacê real Igual esse branco aqui Só que eu coloquei corante Então se tu quiser fazer rosa Lilás Dá pra fazer de todas as cores E daí tu vem com E coloca no miolinho de cada Florzinha Quer fazer a parte? Quer Peraí que eu tô quase arrancando a pétala da flor É porque já tá sequinha, entendeu? Por causa do nosso ar-condicionado Daí tu coloca ali Tá, esse é o mesmo do branquinho Isso Só que tem corante Aí tu coloca o miolinho E depois vem com o verdinho Pra fazer Daí o segredinho Sabe, Paty? Pra não ficar assim Com essa pontinha Que fica assim Quando for terminar Faz uma voltinha Sabe? Assim, ó Aí ele quebra o... Mas isso é prática, tá? É só com prática mesmo É, melhor deixar assim Fica bonito igual também E daí tu pode fazer as florzinhas Tem os bicos especiais Até eu trouxe aqui Que sai a pétala perfeita Sabe, assim A pétala não A folha A folha Perfeita É... Do... Aqui, ó Entendeu? Esse aqui é a... Que sai a folha perfeitinha Assim, sabe? Eu vou trazer ainda Vou fazer só a confeitaria artística Assim, pra ensinar essas técnicas Esses segredinhos Assim O pessoal pode ir trabalhando em casa Legal que eu já... Não, eu mal fiz alguma coisa Eu já tô toda cheia de sujeira Toda cheia de Normal, normal Ai, que lindo Vai Vai lá Quero fazer também Então ele é um cupcake Assim Muito saboroso também Porque olha só Eu fiz aqui Com... Com cobertura de... De creme amanteigado Aí fica melhor ainda Entendeu? Por quê? Por quê? Porque esse classé real Assim, ele é gostoso Mas ele não é tão gostoso Quanto tu fazer Tu pode fazer um brigadeiro branco Por exemplo Faça um brigadeiro branco Sem adicionar chocolate Em vez de colocar esse classé real Coloca o brigadeiro branco Entendeu? Fica mais saboroso Eu trouxe como uma opção Assim... Fê Eu amei a ideia Eu gostaria de ficar contigo Se eu pudesse Eu ficava com a Fê aqui Até o fim da tarde Mas infelizmente A gente não pode A gente acabou Tá acabando o programa Foi gostoso Foi bem gostoso Foi bem tranquilo Passou voando Que coisa Muito rápido Mas assim, gente Foi muito legal A próxima vez eu quero fazer mais É que hoje não deu mesmo Por causa da correria E foi um tempo curto Posso só deixar meu telefone? Sim, claro Quem quiser Trabalha com esse trabalho artístico também Festa infantil Casamento Quem quiser entrar em contato É 8804-9921 Fernanda Cober Facebook também Só entrar em contato Obrigada Gente, agora eu vou me despedir de vocês, né? Quero desejar Um restinho aí de tarde especial Uma noite maravilhosa E que amanhã a gente se encontra Na verdade, pra ser sincera Amanhã eu não vou estar aqui Mas a gente vai estar reprisando Um programa especial pra você Você não vai deixar de estar com a gente E estar acompanhando, ok? Porque na sexta-feira Eu vou voltar E eu vou trazer matéria especial pra você Eu não vou estar aqui amanhã Mas eu vou estar produzindo Algo bem legal pra você Pra trazer na sexta-feira Não vou falar o que é Porque é surpresa Então assim Mas amanhã Acompanhe o Viva Bem Programação normal Vai ter reprise aí Vai ter uma receita deliciosa Conto com a sua companhia Mesmo assim, ok? Gente Então tá Tô ficando por aqui Programa reprise Às 8h30 da noite Eu espero você Amanhã às 2h30 Mesmo sem estar aqui Mas sexta-feira Eu tô de volta Espero às 2h30 Você para acompanhar Mais um Viva Bem especial Repleto de dicas Por fim de semana Com matéria especial E muito mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau